Posso te contar um segredo? Quando estou no campo, nada pode te impedir. Porque eu posso driblar, chutar e fazer gol. E ninguém pode ficar no meu caminho, porque eu sou implacável. Não importa o dia ou a hora. E a hora do jogo, eu vou dar tudo de mim. Ajude a criar mais espaço, onde as crianças, como eu, também podem se sentir implacáveis. Porque juntos, podemos alcançar qualquer coisa.